Aviação Novo Horizonte tem sido alvo de diversas denúncias junto à ANTT e à Agerba, órgão que gerencia o transporte intermunicipal de passageiros no estado da Bahia. Por conta das diversas ocorrências envolvendo a empresa, como quebra de ônibus constantes e o serviço operacional, que segundo os passageiros, tem deixado a desejar. O deputado Manuel Rocha, do partido União Brasil, tem se empenhado para que os órgãos reguladores apliquem sanções a Novo Horizonte. O deputado, que também é usuário da empresa, gravou um vídeo do último domingo de Páscoa, onde o carro da Novo Horizonte, no qual ele estava embarcado, novamente quebrou durante a madrugada. Vejam o vídeo, que foi divulgado pelo perfil do Instagram Lapa Capital. Pessoal, hoje, domingo de Páscoa, 3 horas da manhã. Saímos de Salvador ontem pela aviação Novo Horizonte, onde estima a Bom Jesus da Lapa. E adivinha, ônibus quebrado aqui em Seabra. Falta da manutenção desses veículos velhos, que a empresa não dispensa o mínimo que é da manutenção desses veículos, conforme relato com os próprios funcionários. Isso só nos estimula a ir adiante e saber o porquê essa empresa não ter até hoje recebido a punição exemplar por conta do governo do Estado, que é o responsável pela concessão por permitir a Novo Horizonte fazer essa aviança intermunicipais. Mas eu vou continuar levantando a minha voz em defesa dos passageiros. E eu advogo também com conhecimento de causa, porque eu faço uso desse serviço para a minha região, para a Coríbia. Sou vítima, né? Hoje estou sendo vítima de mais uma quebra tão frequente desses ônibus da aviação Novo Horizonte. Mas é isso aí. A gente vai até o fim para que essa empresa receba uma punição exemplar ou saia, né? Faça a vez para uma empresa que possa prestar um serviço de qualidade ou melhore definitivamente um serviço prestado aos funcionários e aos passageiros. Valeu! O perfil Lapa Capital também divulgou uma mensagem do deputado de que a Agerba abriu um processo que irá apurar as irregularidades na operação da Novo Horizonte. Vejam o vídeo. Pessoal, acabo de receber aqui no meu gabinete o ofício da Agerba, que é o órgão que fiscaliza o transporte intermunicipal aqui na Bahia, dando uma resposta sobre a nossa representação em face da má qualidade do serviço da aviação Novo Horizonte. Tivemos com o diretor executivo da Agerba, levando todas as denúncias e reclamações dos passageiros que são obrigados a utilizar desse serviço, inclusive eu. Nesse ofício, ele responde que já foi instaurado um processo para apurar todas essas irregularidades e, através desse processo, serão, ao final, se forem constatadas as irregularidades, sanções para a empresa, no caso, a aviação Novo Horizonte. Então, para que a gente possa efetivamente dar uma resposta à nossa sociedade e a empresa que presta esse serviço de péssima qualidade seja punido por esse descaso. Iremos até o fim, como eu já disse, para que o nosso povo, a nossa gente, tenha um serviço de qualidade da aviação Novo Horizonte. A qualquer momento, voltamos com novas informações sobre essa situação lamentável da empresa Novo Horizonte. O nosso plantão do Jornal do Canal termina aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.